E aí, bom dia pessoal, tudo bem? Então bora tomar aquele cafezinho, o cabelo chega tá bagunçado, mas é importante, eu queria só aqui complementar algumas coisas né, em relação, quando eu comecei a fazer a bela floresta, quando eu comecei a fazer a bela floresta, eu não conhecia quase nada de árvores, de quebra de dormência de sementes e tudo mais, mas o que eu sabia mesmo de roça era só mesmo plantar alface, feijão, plantar essas coisas assim, básicas que a família da gente sempre plantou né, mandioca e tal, mas daí eu morava na cidade né, não tinha essa vivência, esse contato com a agricultura, como os meus pais faziam, moravam e já moravam na cidade, já moravam no campo fazia muito tempo, aí a gente ficava na cidade enquanto que eles ficaram no campo, para poder, para poder adquirir recursos para mandar para a gente estudar né, pelo menos terminar o ensino médio, que foi o que aconteceu. E depois da conclusão do ensino médio, eu vim para o campo, porque estavam as condições na cidade muito difícil para viver, para morar por conta de falta de recursos financeiros, a crise muito forte, e aí eu vim morar na cidade, vim morar no campo, vim comecei a fazer alguns trabalhos aqui, braçal mesmo, é, cuidar do, do sítio, da chácara do, dos vizinhos né, e aí fui gostando da coisa né, um jovem sem dinheiro na cidade, começa a ter seu primeiro recurso né, isso vai indo e cria uma expectativa né. Mas é, eu não tinha nenhum interesse assim, de trabalhar na roça, porque o meu desejo mesmo era ir embora, ir para o outro estado, em busca de recursos para poder, a gente se manter né, ter que comprar as coisas, os bens materiais, é, ter nossos veículos e essas coisas que é sonho de jovem né, que todo, todo jovem sonha e que esse sonho, muito das vezes é colocado na nossa mente através dos nossos pais né, e trabalhar, ter nossas coisas e é, isso é importante. Então, é, o que eu quero dizer é que, para você fazer agrofloresta, precisa ter conhecimento das espécies, quebra de dormência, como propagar as espécies, se é plantio de semente, e você conhecer as espécies que você quer e as que você deseja ter no futuro, para você ter uma facilidade, porque, eu por exemplo, eu entrei nessa, não sabia de nada, fui gostando da coisa né, depois que eu comecei a plantar horta, visando comercial, comercial, não deu certo, porque o, o comércio daqui foi muito difícil, complicado, eu desisti, e logo, encarei agrofloresta, porque, eu já tava mexendo na internet né, já tinha acesso à internet, via, pessoal falando em agrofloresta, em SAF, aí, aí me interessou o tema, e aí fui buscar informações e comecei a fazer aleatoriamente né, é, e aí, sabe que, esse, fazer agrofloresta, exige um pouco de planejamento, de muitos conhecimentos, saberes, e eu fui fazendo né, pelo, e, 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 assim, como eu tava iniciando, eu via os sistemas das pessoas, sistemas belos, bonito, aí, eu também, queria fazer um sistema bonito, mas, às vezes, eu pegava alguns modelos, assim, que, não cabia, não cabia aqui ainda, então, querer colocar a espécie num momento que o solo não tá bom, ou, e, essas coisas da, da ilusão né, de você ver alguém fazendo, com recurso, e você querer imitar, assim, fazer do nada, assim, que, você não tem o, os recursos né, e, a propriedade também, não tendo recurso, aí, a gente querer imitar, pessoas que, já tem história, já vinha, tem, já tinha esse conhecimento, história, de longos, longas datas, planta, então, esse foi um dos erros né, dos equívocos que eu vinha cometendo né, aí, hoje, aí, sim, eu cometi muitos erros, nesse, nessa, nessa questão, na hora de implantar, porque eu não sabia espaçamento, não sabia da questão da sucessão, não, é, não analisava o futuro daquela planta, naquele lugar, naquele ambiente, para saber densidade de copa, para elas não competirem, né, assim, e, esse, essas informações vinha, vinha adquirindo ao longo do tempo, ainda não, não domino o tema agrofloresta, não, sei fazer agrofloresta ainda, mas, eu faço os meus experimentos aqui, e vou tentando, analisar e ajustar né, os contras e, os, as coisas boas e as coisas, que não aconteceram aqui, então, eu aprendo, de fato, aqui na prática, mas, não deixo de pesquisar, estudar, quando eu quero plantar uma planta, eu vou pesquisar, qual que é a estratificação, para tentar, fazer um arranjo melhor para aquela espécie, não, se eu tiver o foco em frutas, eu vou dar, uma visão maior, aquelas espécies que eu quero, tipo, se eu quero cítrica, então, mesmo que eu vou ter banana, vou ter outras plantas, eu irei, é, focar, no zelo, né, assim, criar, ou, a condições, ou ambiente, para aquela espécie, que, no qual eu, desejo, ter, assim, o carro-chefe, né, e, assim, com a banana, e, assim, com a madeira, assim, com as hortaliças, se eu quero hortaliças, mesmo, eu tenho banana, eucalipto, e, laranja e outras, quando eu precisar, plantar hortaliças, eu vou criar um ambiente, ali, voltado para a hortaliça, é, se fechou o sistema, eu vou derrubar, vou forrar a terra, vou plantar a hortaliça, vou fazer os canteiros e tudo, se for roça, da mesma forma, então, a gente tenta, se for, criação de animais, também, então, a gente precisa entender o foco, e criar o projeto, baseado, naquelas questões, ali, naquilo que eu desejo. Então, eu, o que eu quero, o vídeo de hoje, é, para, falar, um pouco dessas questões, mas, se você, quiser saber mais, você, deixa o comentário, aí, que a gente vai dialogando, e, eu vou fazendo o vídeo, voltado para essas questões. Então, no mais, um forte abraço, e, depois, eu irei fazer mais vídeos, mostrando como está o desenvolvimento das plantas. Até mais, bom dia, e, vamos em frente, na tentativa de fazer agricultura sustentável, aqui, no semiárido.